Uau, olha só. Que seja. Oi, bom dia. Novato, você não pode entrar aqui. Mas eu tenho aula de inglês. A sala padrão A de inglês é do outro lado. Aqui é o especial A. Não era aqui. Oi. É aquele bolsista otário. Ah, desse babado. Esse lugar é meu. Ah, é mesmo? Ah, foi mal. Esse aí é da minha amiga. Ah, então tá. E o cancho pra bolsa? Ah! 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 Obrigado.